Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Arlene, pra quem não me conhece. No vídeo de hoje aí eu vou gravar, né, umas rotinas de cuidados. Eu tenho que lavar meu cabelo, já tá bem oleoso. Faz dois dias que eu lavei, né? Eu lavo um dia sim, um dia não. Então, hoje é dia de lavar e eu quero mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar. Mas antes, agora, gente, é uma segunda-feira, é umas 9h20 da manhã. Eu tenho cílios, tá? Manutenção dos meus cílios, volume brasileiro, tá, gente? Ele tá agendado agora pras 10h da manhã e eu vou levar vocês comigo. Não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa lá, mas eu quero mostrar pra vocês, né, o resultado, como ficou. Olha aqui, ó, tá caindo aqui já. Ai, tá caindo aqui. E eu já escovei agora de manhã, tá, gente? Mas já tá caindo, já caiu bastante. Faz uns 20, 25 dias que eu fiz aí a manutenção. E hoje é dia de fazer, então, né, de novo aí a manutenção dos meus cílios. E hoje eu vou lavar meu cabelo, quero trocar também minha unha, que faz uns 4 dias já, pra poder gravar conteúdo aqui pra vocês. Ó, eu fiz ali, né, não sei se vocês viram o último vídeo. Foi uma inspiração da Barbie. Eu quero saber aí de você quem que vai assistir o filme da Barbie, quem que tá ansiosa aí essa semana, dia 20 de julho, né, gente? Tá estreando aí o filme da Barbie. Eu era apaixonada por Barbie quando era criança. Minha mãe sempre ia nas lojas, sempre trazia uma pra mim. Eu ficava muito, muito feliz. E hoje eu tô bem ansiosa aí pra assistir o filme e fala na internet. Então, né, gente, tô bem ansiosa. Me desculpa um pouco minha voz, eu acabei de acordar. Já arrumei meu quarto, já fiz o que eu tinha que fazer. Então, gente, agora eu vou lá, né, pra manutenção dos meus cílios, é bem pertinho de casa. Quero mostrar pra vocês aí o resultado, né, da manutenção dos meus cílios, tá bom, gente? Depois aí eu mostro os produtinhos de cabelo que eu vou usar. Mas antes de eu sair, eu quero pedir pra você já deixar o teu like, já te inscrever nesse canal, já ativar ali o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, e também me seguir lá no Instagram. E agora é isso, gente, vem comigo. Gente, mas antes de eu quero mostrar pra vocês umas decorações que eu comprei na Shopee, pra organizar aqui a minha penteadeira, ainda não tá do jeito que eu quero, gente. Tá uma baguncinha aqui em cima, é muita coisa, sabe? Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei. Vou mostrar aqui por esse organizador de anéis que eu comprei na Shen. Eu mostrei lá no meu Instagram, tá? Pra quem me segue já viu por lá. Eu achei bem bonitinho, né? Eles ficavam guardados dentro de uma caixa, que eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês. Então, eu não conseguia estar usando, sabe, gente? Então, hoje facilitou bastante aqui esse organizador, tá? Tem uns que são mais grossinhos, assim, ó. Que eu não consigo estar colocando, mas aí eu deixo eles aqui por cima. Então, pra mim tá tudo certo. Aqui tá o kit da Biscoito ou Bolacha, né? Da Boticário, que eu já mostrei lá no Instagram também. Mas agora eu vou começar pela decoração. Eu comprei, gente, esse gatinho. Olha que coisa fofa. Tá até empoeiradinho já. Eu tirei pó semana passada, já tá na hora de tirar de novo. É muita poeira aqui em casa. Olha, esse gatinho eu comprei na Shopee também. Ele é bem bonito. Ele é bem levinho, tá? Até quando eu olhei lá, parecia pesado. Mas não, ele é bem levinho. Nem sei que material que é esse. Acho que é plástico, sabe? Eu comprei esse gatinho e comprei esse elefante aqui. Coisa mais fofa. Ah, gente, sou apaixonada em elefante, sabe? Eu acho eles um bicho tão lindo, tão inteligente, sabe? Olha que lindo. Não sei se vocês gostam de decoração, gente, mas eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo, o link, tá? Eu separo tudo numa pasta na Shopee pra poder facilitar pra vocês. Aqui, ó, é um porta-pincel de cílios, coisa mais fofa. Eu comprei também essa caixinha aqui, ó. Ela é de madeira, tem esses vazadinhos aqui de coraçãozinho. É branca, tá? Coisa mais bonita. Acho que tem outra cor lá também, que eu não lembro que cor que era. Também sem esse coraçãozinho, mas eu achei tão bonitinho, ó. E cabe bastante coisa dentro. E comprei também essa boca. É um porta-pincel, ó. É de lata. É de lata, como vocês podem ver, ó. Ele é bem firme, tá, gente? Então, essas foram minhas comprinhas que eu fiz na Shopee de decoração. Comprei também essas folhinhas verdes. Tem mais lá em cima da cama, como vocês podem ver, ó. Tá as minhas caixas também, os livros fake que eu comprei na Shein. Tá tudo lá ainda, eu não consegui organizar, tá, gente? Então, é aos poucos, né? Eu comprei umas prateleiras também, tá, pra chegar, da Shein. Então, eu tenho que ver certinho onde eu vou colocar, porque eu quero fazer uma pintura aqui também no meu quarto. Eu quero deixar tudo branquinho. E não sei, gente, quando que eu vou conseguir fazer isso. Mas então é isso, gente. Essas foram as decorações que eu comprei, né, recentemente na Shopee. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês, caso vocês queiram estar dando uma olhada. Não foi muito caro, tá? Se eu não me engano, eu paguei 49 nessa boca. Achei linda. Tinha cupom de desconto, frete grátis. Aquele outro porta-pincel ali é uma caixinha de acrílico que eu tinha, bem sem graça. Eu mesma colei aquelas pérolas. E eu acho lindo, gente. Eu não me desfaço desse porta-pincel ali de jeito nenhum. Eu acho ele muito bonito. E é isso, gente. Essas foram as decorações aí que eu comprei, tá? E é isso, gente. Gente, já cheguei em casa. Já fiz um almocinho bem gostoso. Comprei também dois chocolatinhos pra mim e pro meu marido de sobremesa. Ficou uma delícia. Enquanto vamos almoçando, estamos assistindo na Sky Rancho JL O Casamento. Vocês já assistiram esse filme? Não consegui assistir ele todo, gente. Se vocês já assistiram, conta aí nos comentários. É bom? Parece ser legal. Vou lavar aí minha loucinha, né, gente? Olha a louça arada na pia sempre, né? Faz um almocinho bem simples e a louça, gente, parece que brota. Vou colocar uma musiquinha aí enquanto eu vou lavando a minha louça, tá bom, gente? Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esses vão ser os produtinhos então que eu vou usar lá no chuveiro, tá gente? Se inscreva no canal. Pra aplicar ali o pré-xampu, eu vou escolher hoje o mais lisos da Scala. Ele é liberado pra fazer pré-xampu. Vou pegar um pouco ali e vou passando no meu cabelo. Eu vou passando bem, tá gente? Passando bem, luvando bem as pontas ali pra proteger a hora que for lavar com o shampoo. Deixei o pré-xampu agindo no meu cabelo 10 ou 15 minutinhos. E agora eu já vou vir aí pra aplicação do shampoo. Eu gosto de tá lavando duas vezes com o shampoo, gente. Meu cabelo ele é bem oleoso na raiz, tá? Então, eu acredito que se lavar, né? Duas vezes ali o cabelo vai ficar bem limpinho. Acho que isso, acho que todo mundo faz isso, né? É difícil quem lava uma vezinha só. É... Eu sempre tô lavando ali, né? Duas vezes com o shampoo. Esse kit da Eudora é muito bom. Eu tô amando, né? Os produtinhos da Eudora. Eles têm cheirinho de perfume. São maravilhosos, gente. Agora eu vou tomando meu banho aí, tá? Vou deixar vocês ouvindo a musiquinha. Vou aplicar a máscara. Enquanto a máscara vai agindo no meu cabelo, eu vou ir tomando meu banho. Eudora é muito bom. Eudora é muito bom. E como faz tempo que eu não faço uma esfoliação no meu corpo... É, gente, é uma vergonha, mas faz um tempinho mesmo que eu não esfolio. Eu esqueço, sabe, de levar o esfoliante pro banheiro e acabo que não uso. Então, hoje eu resolvi usar aí, né? Vou aplicar em todo o meu corpo, esfoliar bem, fazer uma massagem. Enxaguar bem também. Gente, esse esfoliante é muito cheiroso mesmo. Eu comprei na Shopee. Inclusive, vou deixar aí na descrição, né? O link da Shopee pra vocês, caso queiram comprar algum desses produtinhos. Vou deixar o condicionador agindo uns três minutinhos nos meus cabelos e vou enxaguar bem. É muito importante retirar todo o produto do cabelo, tá, gente? Olha o brilho que fica e o cheiro, né? Um cheiro de perfume maravilhoso. Vou aproveitar que tá bem friozinho e aplicar o meu hidratante corporal junto com o óleo aqui no chuveiro mesmo. Parece que o cheiro fixa mais na pele. Vocês já testaram assim, meninas? Testem e depois me conta, porque o cheiro dura mais, sabe? Fixa mais na pele, é uma delícia. Sem contar que no dia de frio aí é complicado, né? Passar o creme depois, né? O hidratante corporal depois. Vou usar, então, gente, depois do banho, o meu desodorante da Giovanna Baby. O Body Splash, né? De frutas vermelhas da Eudora. E no cabelo, vou usar o Levin, hidratação micelar da Eudora também. E vou finalizar meu cabelo aí com um óleo capilar. Eu já sequei, tá, gente? Com um secador. Esse óleozinho ali que eu usei é o da Haskell Cavalo Forte. Gente, meu cabelo ficou perfeito, macio, brilhoso. Olha, perfeito mesmo. Não tem o que falar da Eudora. Gente, já deixa o teu like, já te inscreve nesse canal. E até o próximo vídeo, tá bom? O próximo vídeo eu mostro pra vocês. E essa esmaltação maravilhosa que eu fiz hoje. Beijinhos! Tchau, tchau!